Por favor, fale para mim o que a Bíblia proíbe eu e você de fazer que é bom para a gente Nada, todos os conselhos bíblicos, tudo aquilo que ela diz para não fazer É porque é nocivo para nós Nós somos livres com Cristo e não prisioneiros em Cristo As pessoas estão mudando essa tônica Fazendo com que os jovens tenham vontade o tempo inteiro Qual é o grande problema hoje dessa geração? Nós não queremos limites, queremos ser ateus sem saber o que é o ateísmo Queremos o comunismo sem saber o que é o comunismo ou o socialismo Queremos uma vida sexual ativa sem termos noção do preço que vamos pagar por isso Queremos o divórcio sem saber Nós estamos olhando para uma sociedade se afundando simplesmente por coisas tão simples Saber qual é o seu limite, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer Não, eu quero a regra Pastor, é pecado? Não, não é pecado, querido Não é se é pecado Você precisa saber se é lícito Se convém Se pode escandalizar alguém Se pode deformar Se pode falar ou podem falar mal da igreja por sua causa Se pode falar mal de Cristo por sua causa Essa sensibilidade nós estamos perdendo Quanto mais rápido nós recuperarmos Isso, melhor vai ser para todos nós Porque preste atenção no capítulo 3, no verso 24 O homem está vestido de pele No verso 21 Mas no 24 diz assim Havendo lançado fora o homem Pôs ao oriente do jardim do Éden Querubins Com uma espada inflamada Que andava ao redor para aguardar o caminho da árvore da vida Caminho da árvore da vida O homem pode continuar comendo de todas as árvores Inclusive da do bem e do mal Mas ele não pode mais comer da árvore da vida Trocou Antes ele não podia comer da árvore do bem e do mal E podia comer da árvore da vida Agora ele pode comer da árvore do bem e do mal Se é que pode Dependendo da posição que ela ocupa no jardim Eu também não tenho informações para isso Mas uma coisa eu tenho certeza Da árvore da vida ele não come mais Ele está vestido Ele vai embora Ele vai sair do jardim Por quê? Porque ele fez o mesmo erro de Lúcifer Quis ser maior Quis conhecer tudo Então ele vai embora Porque Deus é justo E se expulsou Lúcifer do céu Expulsa o homem do paraíso Agora o homem também está na rua Vestido é verdade Mas o mais interessante disso É o amor de Deus para conosco Para com a humanidade O desejo de trazernos de volta Faz com que o tabernáculo seja estabelecido Faz com que a oferta e o sacrifício se estabeleça É verdade Mas novamente ele precisa de homens E os homens fracassam E o sistema de salvação do Velho Testamento Dá lugar agora A beleza da graça Da chegada do Cordeiro Daquele que João diz Eis aí o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Me parece que a Bíblia Que é o único livro A única história Sabe? Que o herói morre Para salvar o vilão Que aquele que vai para a cruz Vai para estender a mão de misericórdia Para mim E para você E por quê, pastor? Por uma coisa muito simples Que tem que acontecer Se começou no Gênesis Como é que isso termina no Apocalipse? É isso que nós precisamos entender Jesus vem Morre Salva todo mundo Sim ou não? Sim ou não? Sim Ele morre para salvar a todos A todos os quantos Ou quantos receberam Deu-lhes o direito De serem chamados Filhos de? Mas preste atenção Jesus só salva quem O recebe Eu já falei isso diversas vezes Dois ladrões Um vai E é salvo E o outro não Por quê? Porque um disse para Jesus assim Lembra de mim Quando entrares no teu reino O outro disse Salvou os outros E não pode salvar A si mesmo Desça da cruz Me tire daqui Essa é a tônica de um Quando nós olhamos para isso O que nós vemos? O Apocalipse Lá na frente Apocalipse capítulo 2 Verso 7 Ele diz assim Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito diz às igrejas Ao que vem ser Pastor De que vitória A Bíblia Está dizendo A vitória De não ultrapassar Os limites Quando é que eu tomo Uma ceia Domingo foi dia de ceia Já já você vai cear Naquele cantinho Quem não ceou Mas o que é isso? É a comemoração É eu dizendo assim Senhor Muito obrigado Muito obrigado Senhor Eu fui tentado Esse mês Eu fui perseguido Mas foi tão difícil Deus Eu recebi tantas ofertas Propostas Tantos desejos Tantas tentações Para que eu Ultrapassasse Os limites E eu venci E a Bíblia diz Ao que vencer Dar-lhe-ei o direito De comer Da árvore Da vida Que está no meio Do paraíso De Deus Presta atenção De que quando eu venço Eu recebo de Deus O direito De ir até aquela árvore É o que está dizendo Aqui A árvore da vida E ter acesso a ela Aquilo que Ao romper os limites Eu acabei ficando distante Por isso que a vida Do pecador Ela não traz satisfação Por isso que você Nunca vai ver Um pecador pleno Ele pode ser milionário Mas tem algo nele Que dinheiro não supre Que coisas materiais Não supre O homem tem uma lacuna Um buraco Uma peça desse Quebra-cabeça Que só a comunhão Com Deus Hoje nós quase Não falamos mais De santidade Hoje as pessoas Podem usar A roupa que quiser Hoje elas podem Frequentar Os lugares que quiserem Hoje elas podem Fazerem o que quiserem Por quê? Porque em muitos ambientes O membro Da igreja Frequentador Ele se tornou Um cliente Então se você Desagrada ele Ele pode ir embora Porque é muito mais fácil Mudar de lugar Do que mudar de postura Para nossa mente Ela gasta muito menos energia É muito menos doloroso Para ela repetir Um comportamento comum Todas as vezes Que você expõe A sua mente O seu cérebro A um novo comportamento A primeira coisa Que ele vai querer saber De você É se ele receberá Algum Alguma recompensa Imediata E talvez Se esse novo comportamento Dê para ele Uma recompensa Imediata Talvez ele Acabe cedendo Para fazer Mas se essa recompensa For de longo prazo Provavelmente Seu cérebro Vai rejeitar E vai manter você Nesse comportamento A primeira coisa A primeira coisa Dê para ele E aí E aí